Fala aí, meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal e dessa vez mais um videozinho de notícias pra vocês, malandro. Ensinando vocês a ganhar aí a camisa de time, sim, e também a ganhar alguns diamantes aí, né, no Free Fire, porque se vocês olharem aqui, ó, eu tenho, ó, diamante 100, diamante 1000, diamante 100, diamante 1000 e fora os outros aí que eu já peguei em outros vídeos. Então se você quiser também diamante, malandro, é aqui, ó, Smile One, é o link aqui que tá na descrição, cara. Você compra muito mais barato e tem um monte de promoção deles, então você clica aí e compra na Smile One. E eles me deram alguns diamantes aí pra sorteio, então eu tô dando pra vocês aí pra sorteio. Tá aparecendo um código aí na frente que vocês estão vendo. Esse jogo é um jogo de caça ao tesouro, sim, eu tô botando esse código aí agora, vai aparecer um em algum momento aí no meio do vídeo, pro final do vídeo, vai aparecer em qualquer momento na tela o restante do código. Então você acompanha o vídeo aí, pega, pra jogar no site Reward Garena, beleza? Só que antes disso eu preciso que você dê like, meu irmão. Dê muito like nesse vídeo, 500 likes nesse vídeo, eu duvido você conseguir dar o like no vídeo aí com a ponta da língua, malandro. É, mas não dá na frente do teu pai e da tua mãe não, porque senão vai achar que você é maluco lamber no celular, malandro. Então, dá o like aí, eu duvido você conseguir dar o like. E se você conseguiu dar o like, aproveita, se inscreve no canal aí, malandro. Se inscreve no canal pra ficar como? Que nem patrão, malandro. Se você conseguiu fazer isso tudo, diz aqui nos comentários, eu consegui, porque eu vou dar like, eu vou comentar seu comentário, eu vou olhar seu canal e é nóis, galera. Vamos começar aqui, ó. Eu tenho algumas notícias aqui, galera, algumas notícias que chegaram aqui, ó, no Free Fire Club aqui. Primeiro, chegou a parada aí da caixa, sim, chegou aí a caixa de camisa de time, cara. Hoje, a Garena enviou aí por causa da manutenção. Mas antes, vou falar da manutenção. Teve uma manutenção aqui hoje no Free Fire, às 6 horas da manhã, tá vendo aqui, ó? Às 6 horas da manhã, teve uma atualização aqui no Free Fire para melhorar tudo, de acordo com o Free Fire Mania. E aí, no Free Fire Club, eles mandaram aqui dizendo que caixas foram enviadas pra você, tá vendo? São duas caixas aí, aonde você pode pegar aí camisa de time, tá vendo aí, ó? Camisa de time e você pode pegar essas paradas aí, meu irmão. Aí, ó, camisa da Argentina, camisa do Brasil, camisa de não sei o quê. Você pode ter todas essas camisas aí, certo? Vão ser duas caixas, pelo que eu entendi, que eles mandaram. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque, para mim, essa caixa não foi enviada. Eu tô esperando ainda a minha chegar. Provavelmente vai chegar a qualquer momento, amanhã e tudo mais. Mas você confere aí no seu se eles já mandaram, beleza? Vocês estão vendo aí o print de alguns amigos meus aí, ó, que eles receberam essas caixas, cara. Então, essas caixas aí foram enviadas. Eu ainda não recebi, então eu tô no aguardo da minha, beleza? Vamos ver se a Garena vai me mandar. Mas dá uma olhada aí no seu, porque logo, logo pode estar aí no seu também. Você pega duas caixinhas aí e já ganha automaticamente, fechou? E aqui temos outra notícia aqui também do Free Fire Mania, que é o seguinte, ó. Gigante Prateada é o novo Cubo Magico. Essa skin aqui, ela chegou no Diamante Royale aí, ó, em 27 de novembro, certo? Só que agora, no dia 27 de março, vai chegar ela aí como Cubo Mágico. Então, você vai poder trocar aí por Cubo Mágico. Eu tenho já um Cubo Mágico aqui, ó. Eu tenho um Cubo Mágico. Eu não sei se vale a pena eu trocar não, tá ligado? Tô guardando esse Cubo Mágico para ver se eu tenho alguma coisa melhor, tá vendo? Eu tenho um Cubo Mágico aqui, ó. Eu já tenho três skins de Cubo Mágico. Então, eu tô pensando se vale a pena ou não. Porque daqui a pouco eu pego outro Cubo Mágico aqui e vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, né? Galera, vocês já viram que já apareceu o segundo código aí. Então, fica de olho para aparecer o terceiro, malandro. E enquanto isso, eu vou ensinar você a ganhar uma outra parada do TikTok. É, você faz o download aí no primeiro link fixado aí no meu canal. E aí você ganha grana. Não tá acreditando em mim? Grana para trocar por diamante? Irmão, é mais de 40 mil diamantes que eu posso comprar. Mas, óbvio, que eu vou pegar aquele dinheiro aí para pagar minhas contas. Então, ó, dá uma olhada aqui no meu TikTok. Pronto, galera. Tá vendo aqui meu TikTok? Então, funciona o seguinte. Você só tem que convidar, malandro. Só convidar. E aí, ó, você vai ganhando grana da galera. Tipo assim, você ganha grana R$2,00 porque convidou. Se a galera assistir três dias, você ganha mais R$1,00. Se a galera assistir cinco dias ou seis dias, se eu não me engano, você ganha mais R$2,00, mais R$4,00 por oito dias e mais R$6,00 por dez dias. Então, aqui, ó, R$4,00. Tá vendo aí, ó? R$2,00, R$6,00. Então, tem um monte aí, galera. É só você clicar aqui, convidar e mandar aí para o seu pai, para a sua mãe, para o seu papagaio. E, então, faz o download aqui, ó. O primeiro link aqui no comentário. E aí você clica aqui, ó, em retirar a sua grana. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho R$39,22? Não, já tive R$1.695. Você só clica aqui em retirar, meu irmão. E olha aqui, ó. Olha que maravilha. Você manda para a sua conta, malandro. Aí, ó. Manda para a sua conta aqui, ó. Vintão, mandando para a minha conta. E é nóis. Olha, saque em andamento. Tá vendo aqui, ó? Então, galera, é só você fazer download aí. Primeiro link aí do comentário fixado. Clica aí e pega seu dinheiro também. E aí você pode trocar, meu irmão, por muita coisa. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Dizem R$1.600,00, você compra muitos diamantes. Galera, então é isso. Espero ter ajudado vocês aí. Pegue a camisa de time. Pegue diamante aí do caça ao tesouro. E pega diamante também aí no TikTok, beleza? Se inscreve no canal. Vamos se inscrever para chegar a R$800,000. Vamos chegar a R$800,000. Se inscreve, se inscreve, se inscreve. Sempre até recebendo vídeo. Sempre tem coisa boa aqui no canal. Ativa o sininho também. E é nóis. Vamos dar like aí. Pegar 500 likes nesse vídeo aí. Não dá mole, hein? Quinhentão. Tô contando com você. Então, até amanhã com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau. Tchau.